Luiz, fazendo o teste aqui dos seus jogos, meu jogo forte, o primeiro deles aqui, mostrando aqui ó King of Artists Endless Geraldo de Hoje não é muito bom aqui nesse meu jogo, mas está funcionando, o jogo está dando parradinha na... Agora vamos fazer o seguinte, vamos testar o outro jogo, desligar, tirar, o jogo está muito conservado, novinho, comprei esse na época, praticamente nem joguei, guardadinho. Agora são as chaves. Vamos lá Vamos empirrar o som A bateria está fraca. Valeu Luiz, obrigado.